O sistema de monitoramento começou a funcionar com 16 câmeras, sendo 12 fixas e 4 móveis. Todas as entradas da cidade receberam as câmeras fixas. Já no centro da cidade, além das fixas, também foram instaladas as câmeras móveis. A previsão é que sejam instaladas mais câmeras em novos pontos estratégicos em breve, para aumentar a cobertura e a segurança. Os equipamentos instalados proporcionam imagens de alta definição, que permitem a identificação de placas, marcas, cores dos veículos, detalhes das roupas e a expressão facial de pessoas em circulação. As imagens captadas pelas câmeras, espalhadas pela cidade, são transmitidas em tempo real para uma central de operações, que foi montada junto ao quartel da PM, onde são acompanhadas o tempo todo e também gravadas. O prefeito de Ipanema, Júlio Fontoura, afirmou que, além de combater a criminalidade, o sistema pode melhorar o trânsito. Esse sistema de monitoramento de telão está instalado aqui no nosso quartel da Polícia Militar. Através desse sistema, evitaremos roubos, evitaremos violência e também teremos um monitoramento de todas as praças com relação ao trânsito, alguma batida, algum roubo, algum assassinato. Tudo estará registrado. É só a primeira etapa desse projeto. Nós temos aí o compromisso de estar ampliando ainda mais, em breve, com mais câmeras instaladas nos bairros, em vários pontos da cidade. Obrigado.